Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process. Nesse momento são exatamente 9 horas e 26 minutos. Nós vamos atualizar você acerca de como estavam as situações das chuvas, né, aqui na cidade de Matão, que realmente foram bastante torrenciais. Nós conversamos com o Antônio Luiz Úrculo, da Prefeitura, e ele nos disse que das 7 horas de ontem até as 7 horas da manhã de hoje, foram 121 milímetros, 121 milímetros de chuva aqui na cidade. No acumulado no mês de janeiro, nesses 13 dias, nós temos 246 milímetros que já caíram aqui na cidade de Matão. Então, essa chuva seria equivalente a 60% da média histórica, né, aqui da nossa cidade. Então, realmente é muita chuva, é muita água, e a gente acompanhou uma série de transtornos que a chuva causou na cidade de Matão. Nós temos algumas imagens, nos demos alguns giros aqui pela cidade. Agora são 9 horas e 27 minutos, nós estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios, na redação do Portal Processo, e nós vamos ver, então, algumas imagens que a gente acabou captando hoje pela manhã de alguns pontos da cidade. Qual que é o primeiro que nós vamos ver? Solta lá. Ah, sim, estamos vendo aqui a Troleze. Aqui a Avenida Troleze, na Vila dos Cartos. A água estava descendo bastante, está vendo? Dá para ver aqui no poste, né? Dá para ver direitinho a chuva, como já estava causando alguns problemas. E a gente fez questão de mostrar, de trazer essas informações, para que você possa ficar muito bem informado. Agora as chuvas arrefeceram um pouquinho, mas há previsão de chuva, segundo o Instituto da Unesco de Vauru, também do tempo agora e ainda do clima-tempo, que nós teremos no final da tarde, é para ficar mais forte outra vez e causarem os mesmos transtornos. O Wilson Lourenço também está bastante cheio. A gente vai mostrar já já para você também. Essa aqui, então, é a imagem da Troleze. O que nós temos agora? Ah, nós fomos lá embaixo, no cruzamento da Troleze, com a... cruzamento da Troleze com a São Lourenço. Dá para ver? Mostra lá. Aqui, já estou vendo aqui, então. Aqui é o cruzamento da Avenida Troleze com a Rua São Lourenço. A gente dá para ver aqui nesse momento. Os carros não conseguiam passar, porque o rio já estava transbordando. Algumas pessoas até acabavam tentando, né, ultrapassar as águas ali, forçarem as águas, mas na realidade é muito difícil mesmo. Até para a gente conseguir filmar, né, porque a gente precisa tomar cuidado, né, com o que a gente está fazendo. Nós estamos recebendo muitas imagens nesse momento também pelo WhatsApp. Depois a gente vai disponibilizar tudo para você. Temos mais imagens? Ah, temos um outro momento aqui interessante. Deixa eu ver, deixa eu trocar aqui. Aqui dá para ver. Um momento interessante quando passam alguns veículos, e aí você consegue ver exatamente o tamanho, né, da quantidade de água que tinha ali. E não tem dica, né, não param as mensagens de chegar ainda bem. O pessoal colaborando com a equipe do Portal Processo. Vamos lá. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Retomar. Ah, sim. Vamos lá. Mais um. Aqui. Na Avenida Troleze. Esquina com... Em frente a Mavel. Esquina com a rua São Lourenço. Os carros tentam passar, mas está difícil. Está difícil mesmo. Deixa eu ver agora. 9 horas e 30 minutos. Continuamos ao vivo aqui direto da nossa redação. Momento que o caminhão de um supermercado vai passar. Dá uma olhada. A água onde a gente estava já estava alagado, né. E esses cortezinhos que estão passando é o limpador de para-brisa do veículo. Vamos lá. Olha como a água estava alta aqui já. Nessa situação. Agora deu uma baixada. A informação que a gente recebe dos nossos repórteres de rua aqui agora baixaram um pouquinho. Né. As águas baixaram um pouquinho. Já dá para passar nesse ponto. Mas dá uma olhada. O quinte também. Olha como levanta a água. Muita água na cidade. Repito para você que está vendo a partir de agora. Depois, claro, vai estar disponível no Portal Processo. Das 7 horas da noite de ontem. Às 7 horas da manhã de hoje. Foram 121 milímetros. Então você imagina assim. Um metro quadrado. 121 milímetros. Ou seja, dá 12 centímetros de água. É água, amigo. Barbaridade. É o ônibus também, ó. O que mais que nós temos aqui? Dá para ir para outra imagem? Deixa eu ver outra imagem aqui. É essa aqui. Ah, sim. Aqui é na Carlos Mariani. Carlos Mariani no quarto centenário. Ali na frente é o cruzamento com a rua São Lourenço. Aqui estou aproximando um pouquinho mais. Tem uma pessoa lá tentando atravessar a rua. A água já estava por sobre a ponte. Como você está vendo. E o que chamou a atenção foi um bar que tem nessa rua. E que a gente mostrou ele já com água dentro. Foi uma tristeza. O bar do seu Toninho. Deixa eu ver se nessa imagem a gente já vira. Se não eu vou trocar para outra imagem aqui. Ah, vou trocar para outra imagem. Aqui. Olha lá como é que ficou. O bar do seu Toninho. Olha lá. Ele está com água até na canela. Entrou tudo no bar. É complicada a situação. Repito, nós estamos ao vivo. Agora 9 horas e 32 minutos. Das imagens que nós captávamos durante a manhã. De muito transtorno. Aqui para os matonenses. Tem mais imagens? O bar do seu Toninho tem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Essa daqui. Só para você se localizar direitinho. Rua Carlos Mariani. No quarto centenário. Ali na frente é o pavilhão de múltiplo uso. E aqui a água já chegando ao bar do seu Toninho. Tem mais alagamentos aqui no quarto centenário. Tem esse aqui. Aqui nós estamos. Que rua que é essa daqui? Essa é a César Angelini. César Angelini. Perto daquela pracinha que tem ali do quarto centenário. Tudo alagado. E está difícil até da gente mostrar. E eu conversei com uma moradora. Como é que é seu nome? Juliana. Juliana. Que rua que nós estamos aqui? César Angelini. César Angelini. Centenário. Esquina com a rua São Lourenço. Isso. Olha, rapaz. Não dá mais para ir não. Não vai mais não. Está bom aí. Até no joelho. E aqui a sua casa está alagada. Está alagada. A casa da minha sogra já entrou água. Segura aqui para mim. A sorte foi que a gente fizemos uma comporta na porta, senão entrava tudo água dentro. É. A sua casa é essa daqui que eu estou mostrando aqui. Isso. Vai lá perto da sua casa lá para eu ver a altura que está lá no muro lá. Ele está tirando o papelão aqui. Mas é muita água, né? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o pessoal da Defesa Civil para ver quantos milímetros choveu até agora. Mas três dias chovendo sem parar. Está difícil, né? Olha lá. Está no joelho dele. Como é que é o nome dele? Jefferson. Ô Jefferson, vai mais um pouquinho. Até no muro. Até no muro? Vai até no muro. Para eu ver. Rapaz. E lá dentro da sua casa? Tem de casa não entrou porque eu coloquei a comporta. É. Na frente da porta, né? Mas na casa da minha sogra já entrou água. Quer no fundo? Na frente também. Na frente também, do lado. É do lado. O rio já está transbordando ali, a gente já está vendo. Não vai muito mais para lá não, Jefferson. A gente já está vendo ali também. Obrigado por falar com a gente aqui no Portal Processo. Nós vamos mostrar tudo isso. Eu que agradeço mostrar essa pouca vergonha aí, ó. Complicado, né? E a água vem de lá para cá ou começa a sair pelos ralos? Começa a vir. Começa a vir. Pelos ralos não vem, não sobe. Aí depois agora, como já está tudo cheio, começa a vazar no banheiro, na pia. No tanque. É aqui a caixa de inspeção pluvial, né? Está vazando também muita água. Entendi. Bom, vocês têm que procurar a defesa civil. Vocês sabem disso, né? O rio já transbordou, Lauro. O rio já transbordou. A gente está mostrando aqui no Portal Processo. E essas imagens vão rodar bastante. É realmente uma situação complicada, né? Eu vou falar para você que eu fiquei espantado ali. Eu não tinha visto ainda ali no quarto centenário como que as coisas estavam, não, né? Ah, dá para ver mais um pouquinho? Então, vamos lá. Está tudo cheio, ó. O rio continua cheio, porque na cabeceira está chovendo. Quer dizer, não vai baixar tão rápido. Essa água também vai demorar um pouquinho para sair daqui. Outro ponto que normalmente alaga, que a gente passou ali perto da Sorema. Deixa eu ver se dá para ver. Ah, dá assim. Está aqui, ó. Perto da Sorema. E aí, perto da Prefeitura, evidentemente, não dá para passar. Alguns carros até tentaram passar enquanto a gente estava ali. A gente estava abrigado ali. E mostrando que alguns carros tentam passar. Caminhões, esse daí tentou. Depois você vai ver que ele desiste lá. E passa ali, faz o contorno e volta para a Avenida Padre Nelson. Aí a Avenida Padre Nelson, esquina com a Prudente de Moraes. E a gente está mostrando para você. Duas coisas que chamaram a atenção, que a gente não pode deixar de falar. A primeira é que os motoristas não se dão conta exatamente de que a chuva é complicada para frear. Conforme vai passando nessas enxurradas aí, fica um pouco de lama no disco do freio. Então é mais complicado de frear. E regra de trânsito, o povo não obedece muito não, amigo. Vai passando e vai entrando na frente do outro. Não é porque está chovendo que regra de trânsito não está funcionando. Está sim. Não dá para ver o pare escrito no chão, mas tem a placa. Então as pessoas chegavam nesse ponto e já voltavam para a Padre Nelson. Então o grande detalhe que chamou a nossa atenção foi essa daí. Olha lá. O carro vai tentando passar. E aí quem está na enxurrada acha que tem prioridade. E na realidade não é bem assim. O rapaz da moto tentou, mas depois ele volta. A gente não vai mostrar na imagem porque a gente saiu de lá. Mas ele tentou. Quando ele chegou na rotatória da Padre Nelson com a São Lourenço, ele acabou voltando então. Nós quisemos trazer para você um pequeno balanço. Nesse momento a chuva parou. 9 horas e 37 minutos. A chuva deu uma boa diminuída. A previsão é que realmente deu uma arrefecida. Mas daqui a pouquinho começam as chuvas novamente. E assim que forem acontecendo as coisas na cidade, a gente vai mostrando para você. Porque afinal de contas o Portal Processo tem essa agilidade, essa dinâmica. De trazer imediatamente aquilo que está acontecendo para você. Acontecer na cidade a gente mostra. É só deixar o browser aberto que você vai vendo o que acontece. Se acontecer alguma coisa, a gente entra ao vivo. Você vê primeiro aqui, mais rápido aqui, com credibilidade. Sabe que a nossa informação é precisa. Aquilo tudo que você já sabe. Bom, mais alguma informação que a gente tem que trazer? Não? É só isso? Então a gente volta a qualquer momento de algum outro ponto da cidade aqui no Portal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para ogtico daalet returnbrilhação Fábio Pereira para o Bola PCP Fábio Pereira para o Brasil